Eu sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é um homem ou uma mulher vai te provar o que quer com você definitivamente. Vou falar a letra das iniciais, do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá bom? Mas antes disso, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like. O seu like é muito importante e com isso você ajuda o crescimento do canal, tá bom? E quero lembrar vocês também da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h, de segunda a sábado, tá pessoal? Resposta é dada por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Então não perca tempo, participe da nossa promoção. E temos também a promoção da consulta completa. É só você entrar em contato, perguntar sobre a consulta completa, que você vai ter informação, tá bom? Lembrando a vocês que é uma tiragem generalizada, tá? A tiragem, ela é pra um grupo muito grande de pessoas, então não tem como combinar com todo mundo, tá? Então você adapte a sua realidade, tire o que você achar que servir pra você. Não tome decisões sem fazer uma consulta só com a sua energia, tá bom? Eu sou o Cigano Igor e vamos dar início à nossa tiragem. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. A energia da mesa hoje é a do Pai Oxóssi, tá bom? Que o Pai Oxóssi abençoe cada um de vocês, tá bom? Coloque três vezes o número sete e coloque a palavra ativar, para você ativar a energia da espiritualidade na sua vida, a energia do Pai Oxóssi para trazer prosperidade no amor, prosperidade financeira e até a saúde. Cristal da cor azul. Vamos ver aqui, um homem ou uma mulher vai ter uma conversa com você forte, vai falar tudo o que quer, tudo o que deseja. Essa pessoa vai simplesmente se abrir pra você. Então vamos saber quem é? Um homem e uma mulher vai tomar uma decisão pra falar tudo com você. Essa pessoa vai falar realmente tudo aquilo que você quer ouvir. Mentaliza aí, tá? E vamos saber quem é essa pessoa. Mais uma vez, é uma tiragem generalizada, tá pessoal? Bom, vamos lá. Aqui iniciamos a nossa tiragem de hoje com o Dois de Espadas. O Dois de Espadas fala pra gente o quê, pessoal? O Dois de Espadas fala pra gente que essa pessoa que você trouxe pra mesa de jogo tem medo de te perder. E por essa pessoa ter esse medo de te perder, esse ser humano vai agir. Por que que vai agir? Para não perder você de vez. Para que você não saia de vez da vida dele ou da vida dela, tá? É uma pessoa que sim, tem sentimentos por você, só que é uma pessoa que parece que não toma nenhum tipo de decisão. Sendo que isso está acabando, porque essa pessoa hoje, hoje, nutre por você uma esperança. E essa pessoa está com uma nova ideia de equilibrar a situação de vocês. Como assim equilibrar, Igor? Bom, esse ser humano, pra muitos de vocês, está muito tempo parado ou parada, não toma uma decisão, só que agora essa pessoa vai sair de cima do muro, tá? Essa pessoa hoje vê em você uma oportunidade real, tá? Oportunidade real de equilibrar a situação de vocês. Então, essa pessoa hoje acredita que você goste dele ou goste dela. E por essa pessoa achar isso, essa pessoa vai tomar, sim, uma atitude pra poder trazer algum tipo de resolução dos obstáculos, tá? Por isso que essa pessoa vai te revelar, tá? O que ele ou ela está desejando. O que que essa pessoa está desejando com você? Posso falar o seguinte. Essa pessoa hoje quer ter uma abertura com você pra poder consertar as coisas. Por quê? Essa pessoa entende que você está fazendo falta. Essa pessoa entende que esse distanciamento está sendo prejudicial pra vocês, tá? Essa pessoa gosta de você. Ah, Igor, mas ele está com outra pessoa. está com outra pessoa porque agiu sem pensar. Hoje, essa pessoa entende que a pessoa que ele ou ela ama é você. Por isso que essa pessoa está com disposição, tá? Pra tomar uma decisão onde consiga definir o que ele ou ela deseja. E o medo de te perder é muito grande. Cinco de espadas. É outra carta que fala pra gente que essa pessoa está com medo de te perder. Por esse ser humano estar com medo de te perder vai agir, não vai ficar parado, tá? Então, muitos de vocês que estão vendo esse vídeo vai ter algum tipo de resposta positiva vindo da parte dessa pessoa, tá? É como se essa pessoa tivesse acordado, tá? E hoje a pessoa sabe que você está fazendo falta, tá? E essa pessoa é... Pra muitos de vocês, essa pessoa quando se afastou de você falou que não voltaria, falou um monte de coisa, só que isso aí já caiu por terra. Então você pode esperar aí sim surpresas referentes a essa pessoa. A carta cinco de ouros fala pra gente que essa pessoa está sofrendo longe de você, está se sentindo sozinha ou sozinho, tá? É como se essa pessoa... Pra muitos de vocês, essa pessoa vai até se separar de alguém, tá, gente? Tem até esse lance de separação já aqui referente a essa pessoa. Aqui eu posso falar pra você. Seja lá o que você está fazendo, oração, rezas, alguma coisa você está fazendo que está te ajudando, tá? E essa pessoa não vai permanecer afastada de você. Independente do tempo que tenha, gente, não estou falando aqui de tempo. Estou falando que essa pessoa aqui está com remorso de ter se afastado. Hoje, hoje essa pessoa entende que você está fazendo falta. E pra muitos de vocês, essa pessoa vai agir, não demora, tá? É uma pessoa que que já ficou muito tempo longe de você. Pra maioria das pessoas vocês estão muito tempo longe. Só que agora, ainda bem, né? Essa situação vai ser resolvida. E aqui não tem demora não, tá, gente? Aqui vai ser resolvido e com rapidez. Já demorou muito, mais do que deveria. E agora eu vejo essa pessoa aqui agindo com rapidez pra poder estar ao seu lado novamente. entenda de uma vez por todas. Agora não é hora de você vibrar aquela energia onde você fique com com ansiedade pra você não estragar esse momento, tá? É hora agora de você entender, tá? Que tá dando certo. Essa pessoa tá vindo atrás de você. Essa pessoa pensa demais em você. Essa pessoa te deseja. e ela vai te contar, ela ou ele vai te contar que tá te desejando, que tá te querendo, tá? Vai te contar que quer voltar, quer se aproximar a alguma coisa relacionada a você. Essa pessoa vai falar pra você nos próximos dias. E a energia é muito grande porque eu vejo essa pessoa te deixando muito feliz, tá? Muito feliz com alguma coisa que essa pessoa vai te falar. Esse homem ou essa mulher não para de pensar em você. esse homem ou essa mulher vai sim trazer pra você essa grande revelação pra te fazer um convite. Pode esperar. A carta 4 de copas fala pra gente o quê? Essa pessoa quer uma oportunidade com você pra fazer as coisas diferentes, tá? Existe um arrependimento nessa pessoa por estar longe de você. E vejo essa pessoa aqui realmente aproveitando a oportunidade que vocês vão ter para tentar solucionar, tá? Esse distanciamento. Mas é claro, se você também não fizer cobrança, tá, gente? Muita gente quer que a pessoa volte e quando a pessoa volta fica jogando na cara, falando as coisas, aí fica complicado. Essa pessoa tem uma paixão forte por você. Eu vejo que esse momento de distanciamento vai acabar. É uma pessoa que, por medo de te perder totalmente, ou por medo de ficar sozinho ou sozinha, vai agir, tá? E não demora. Essa pessoa vai fazer uma viagem pra ti, uma viagem longa pra te ver, ou vai te convidar pra fazer uma viagem. Muitos de vocês estão distantes até geograficamente. Outras pessoas não, a distância mesmo é por um tempo grande já. Mas vai ser resolvida, essa pessoa vem pra transformar essa situação. Por que que eu falo isso? A carta 10 de ouros, 10 de ouros, é uma carta que fala de estabilidade, fala de concretização, chance de você amar de novo essa pessoa. E aqui eu falo que essa pessoa vem te oferecendo um compromisso sério, uma estabilidade séria. É uma pessoa que vai agir para não perder você de vez, tá? Independente do tempo que vocês estejam longe ou separado, esse ser humano aí, você vai ter uma notícia dele logo, logo, tá bom? Que revelação maravilhosa que o Pai Oxóssi trouxe pra você. Lembrando, pra você ativar essa energia, coloque nos comentários três vezes o número três, tá? E a palavra ativar. Coloque também suas iniciais, as iniciais da pessoa e o que você quer, né? Pode colocar que o Pai Oxóssi te ajuda. Vamos descobrir as iniciais do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa? Vamos lá, pessoal. Vou tirar aqui quatro cartas e uma dessas quatro cartas aí vai ser as iniciais do nome, sobrenome ou até mesmo da letra do apelido da pessoa. Letra K, letra D, letra F e a letra T. Lembrando, pessoal, mesmo que a letra da pessoa não esteja aqui, que seja a pessoa que você quer, tá? Entenda de uma vez por todas que a tiragem pode ser pra você, mas é uma tiragem analisada, não vai combinar com todo mundo, tá? Mas é uma das letras do apelido, do nome ou até mesmo do sobrenome dessa pessoa, tá bom? Essa foi a primeira tiragem do nosso querido e poderoso Pai Oxóssi, Cristal da Cor Azul. Participe da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp tá na tela do vídeo aí. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas, dezoito horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? Deixa eu beber meu cafezinho. E também posso falar pra vocês o seguinte, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, tá? Muita gente fazendo seus trabalhos aí e conseguindo seus objetivos. Gratidão a vocês. Cristal da Cor Vermelha. Presta atenção no nosso tema, hein? Um homem ou uma mulher que está longe de você ou está com você, não importa, vai revelar pra você o que quer com você, o que deseja, o que vai fazer, tá? Essa pessoa vai se abrir com você. e muitos de vocês vão receber um convite nessa pessoa, tá? Essa pessoa vai se mexer. Vamos saber o nome dele, as iniciais do nome, do apelido, do sobrenome dele, tá bom? Vamos lá, pessoal, pra você que escolheu aqui o Cristal da Cor Vermelha. Bom, pra você que escolheu o Cristal da Cor Vermelha, coloque nos comentários a palavra três vezes o número sete e a palavra ativar, pra você ativar essa energia desse jogo na sua vida, da espiritualidade do Péu Choss. bom, essa pessoa ela, ou ele, tá? Você vai ficar sabendo que essa pessoa não passa por uma boa situação, tá? Essa pessoa não vive um momento feliz, não vive uma situação legal, tá? e essa pessoa está passando uma certa dificuldade. Algum tipo de problema inesperado está fazendo essa pessoa pensar demais em você, te desejar muito e relembrar muito de você. Por isso que você está pensando mais nessa pessoa também essa semana, tá? Veja aqui que essa pessoa, esse ser humano, entende que você está no caminho dele ou dela. Não adianta fugir, essa pessoa entende que vocês estão muito ligados ainda. Por isso que essa pessoa hoje pensa em você mais do que pensava, tá? E pensa com objetivo, acreditando que pode ter felicidade, pode ter êxito se te procurar. Por quê? Essa pessoa acredita ainda no seu amor, essa pessoa acredita que você gosta dele ou dela, independente da situação de vocês, tá? Por acreditar nesses sentimentos que tanto ele ou ela nutre por você, acredita que você também pode estar sentindo o mesmo por ele ainda ou por ela. Nos próximos dias aí eu vejo essa pessoa te mandando uma mensagem, tá? Se comunicando com você para tentar renovar as coisas. A pessoa chegando como quem não quer nada, chegando como um anjo, tá? E vai fazer até uma certa declaração para você, vai te elogiar, vai puxar conversa com você para vocês terem alguma coisa para conversar e daí as coisas andarem, tá? Aonde essa pessoa vai demonstrar um arrependimento por você pela possível separação que vocês tiveram. Essa pessoa vai concordar que você estava certo ou certo ou certa em uma situação que você tanto falava, tá? Se a pessoa está com sentimento de culpa, por isso vai te procurar revelando para você, tá? Esse arrependimento que está sentindo. E isso vai mexer muito com o seu emocional, porque na verdade você também gosta dele ainda. Claro, a maioria das energias da mesa. Então o Baralho Sigando revela para você que essa notícia inesperada vai chegar, essa comunicação vai chegar e muitos de vocês vão receber um convite dessa pessoa também, tá? Para sair, para conversar e vai mexer demais com o seu emocional. Por quê? Segundo aqui os oráculos você está esperando muito essa decisão nessa pessoa e sim isso vai ter um acontecimento em poucos dias aí nos seus caminhos, tá? Falo para você que a espiritualidade não esquece de você estar te ajudando a você conquistar o seu objetivo, tá? Você quer essa pessoa você vai ter essa pessoa. esse ser humano já está tomando força, coragem para tomar iniciativa e vai tomar essa iniciativa aí, tá? Não demora mais você vai ser surpreendido ou surpreendida com essas boas notícias que estão chegando para você. Falo para você, tá? A espiritualidade está trazendo alegria no seu caminho. Falo para você, tá? Se você confiar acreditar na espiritualidade principalmente no Pai Oshosse você vai ter essa pessoa nos seus braços, tá? É o que a espiritualidade manda te falar e eu estou aqui falando para você que você vai ser feliz ainda com essa pessoa. Nós sim vamos descobrir o nome a letra do nome da pessoa ou das iniciais ou do apelido lembrando é uma tiragem intuitiva generalizada se não combinar com você você faça uma consulta particular vamos descobrir o nome a letra do nome do sobrenome ou do apelido letra P tem a letra O tem a letra E e a letra B uma dessas letras aqui é no nome do sobrenome ou do apelido da pessoa dessa tiragem para você caso você escolheu essa tiragem opção do cristal vermelho e não tem nenhuma dessas letras não importa não quer dizer que não seja para você apenas não dá para combinar com todo mundo porque é muita gente tá bom? Coloque o seu nome na corrente de oração faça seus pedidos com fé que Pai Ochoce vai te ajudar eu acredito plenamente na força de Pai Ochoce tá bom? coloque três vezes a palavra número sete a letra número sete e a palavra ativar ative essa energia na sua vida e você vai ver a espiritualidade trabalhando a seu favor lembre-se uma mente positiva atrai tudo de bom para a sua vida uma mente negativa vai atrair toda a negatividade também para a sua vida aí você escolhe é melhor ser positivo ou ser negativo ser positiva ou ser negativa faça a sua escolha eu sou o cigano Igor deixa eu beber meu cafezinho pessoal participe da nossa promoção das cinco perguntas o whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de nove horas dezoito horas de segunda a sábado muita gente conseguindo seus objetivos através da nossa consulta através dos nossos trabalhos então não perca tempo participe você também seja mais uma vencedora ou vencedor dos seus objetivos cristal da cor verde um homem ou uma mulher não para de pensar em você um homem ou uma mulher está querendo te procurar um homem ou uma mulher está querendo te surpreender vamos descobrir como gente para você do cristal verde que escolheu aqui a opção número 3 do cristal verde a energia da mesa do pai Oxóssi viva pai Oxóssi que traga prosperidade que traga amor na sua vida bom o que eu posso falar para você esse ser humano tá é uma pessoa entenda de uma vez por todas se vocês não estão juntos vai acontecer uma grande virada vocês vão ficar juntos a carta rei de espada representa uma grande virada uma mudança de comportamento de atitude representa uma mudança de situação então para quem não está junto você vai estar junto com essa pessoa eu vejo aqui que essa pessoa quer se comunicar com você tá dois de ouros essa pessoa vai criar possibilidade para ter um equilíbrio com você porque que eu falo as cartas gente além de eu saber ler as cartas eu escuto os meus guias tá eu me garanto o suficiente no que eu estou te dizendo aqui tá bom além de escutar as minhas entidades o que eu posso falar para você essa pessoa vai criar vai criar possibilidade para ter a segunda chance com você é uma pessoa que vai querer voltar a ter sua amizade para depois dessa amizade ver as condições para vocês ficarem juntos novamente essa pessoa vem sem compromisso e depois vai querer um compromisso com você é uma pessoa mais jovem que você na idade ou no pensamento mas eu vejo essa pessoa te surpreendendo positivamente aonde vai te trazer alegrias tá alegrias merecidas para você 10 de copas é a carta do amor gente 10 de copas simplesmente fala para a gente que essa pessoa quer ter você na vida dele ou na vida dela novamente é o final feliz do amor essa pessoa sabe que tem amor por você essa pessoa sabe que te deseja essa pessoa sabe da sua importância e esse ser humano volta para os seus caminhos querendo ter alegria querendo retribuir o amor que você sente porque essa pessoa acredita que vocês ainda possam ser felizes esse ser humano aqui quer ter um triunfo com você quer conquistar a felicidade ao seu lado essa pessoa acredita que você é um ser humano que ele ou ela vai ser feliz essa pessoa confia em você e por isso essa pessoa sente muito a sua falta está arrependido por ter cometido algum tipo de erro com você e quer corrigir tem gente aqui que está demorando anos tem gente aqui que está demorando meses outras pessoas dias não importa o tempo essa pessoa vai te mandar mensagem vai renovar vai equilibrar a situação de vocês muitos de vocês vão receber até algum tipo de declaração da parte dessa pessoa onde essa pessoa vai reconhecer algum tipo de erro para você vai demonstrar paixão vai demonstrar desejo vai te fazer um convite para sair essa pessoa hoje entende tudo que você falava para ele ou falava para ela essa pessoa está com saudade de você é uma pessoa que sente a sua falta sente vontade de estar com você e lembra demais de você mas é claro que teve que se dar mal para poder valorizar você essa pessoa não é um anjo mas tenha reconciliação para quem quer reconciliação se é o que você quer você vai ter é o que o Pai Ochoce manda dizer para você aqui hoje tá bom vamos descobrir o nome dessa pessoa a letra do nome a letra do apelido ou as iniciais vamos descobrir cristal da cor verde tá pessoal vamos descobrir qual é qual são as iniciais dessa pessoa a letra C a letra W a letra L e a letra A essas são as iniciais da pessoa gente claro que não vai combinar com todo mundo se não combinar com você não esquenta essa tiragem foi para você também mas tire só o que você realmente se indica para você ok eu sou o cigano Igor que tiragem linda do cristal verde pessoal pessoal coloque três vezes a palavra três vezes o número o número sete escreva a palavra ativar para que você possa ativar essa energia da sua vida tá vamos dar continuidade a nossa tiragem se você achou que não combinou com a sua realidade participe da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp tá aí na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de nove horas dezoito horas de segunda a sábado tá lembre-se é uma tiragem generalizada fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa um homem ou uma mulher não para de pensar em você um homem ou uma mulher quer te surpreender um homem ou uma mulher quer realmente te fazer um convite quer te revelar alguma coisa vamos descobrir quem é essa pessoa viva a energia da mesa do pai Oxóss tá pessoal vamos ver aqui o que a energia do pai Oxóss quer te dizer traz pra cá a sua energia traz pra cá a energia dessa pessoa mentaliza esse ser humano por favor vamos lá então pessoal pra você que escolheu aqui o cristal na cor rosa o que que o pai Oxóss traz pra você aqui sete de paus sete de paus fala que essa pessoa vai tomar uma decisão forte tá tá tomando coragem está determinado ou determinado a te surpreender ou seja vem mensagem positiva dessa pessoa que tava quietinho tava sumido ou sumida lá tá essa pessoa tá tomando coragem de vir atrás de você essa pessoa não vai agir mais que imaturidade esse ser humano vai agir por quê? porque quer renovar as coisas com você vem declaração vem bons momentos entre você e essa pessoa seis disparos seis disparos fala que essa pessoa quando se afastou de você se afastou pela mente tá pessoal essa pessoa se afastou gostando de você falo pra você que esse distanciamento vai acabar essa pessoa hoje quer deixar o passado pra trás quer renovar a energia com você porque entende que pode te tratar melhor do que já te tratou tá essa pessoa acredita que você merece ser bem tratado ou bem tratado as de espadas fala que vocês vão ter uma conversa uma conversa franca de coração pra coração onde depois dessa conversa essa pessoa vai tomar a atitude de fazer alguma coisa que vai te trazer alguma vitória ou seja vocês vão conversar para poder se acertar está bem claro isso aqui depois dessa conversa as coisas com vocês vão andar de uma forma melhor então pra você que estava afastado dessa pessoa pra você que estava sem notícia essa pessoa vai te surpreender positivamente logo logo tá gente acredita na espiritualidade que a espiritualidade trabalha sempre de uma forma melhor para nos ajudar tá vocês vão ter a oportunidade de conversar claro que vai depender da sua conversa pra você decidir o seu futuro com esse ser humano aí se você quer você vai ter tá a questão é essa oito de copas oito de copas fala que essa pessoa esse ser humano que você trouxe pra mesa de jogo é uma pessoa que vai se movimentar porque entende que você é a pessoa que sempre trouxe felicidade e estabilidade pra ele e pra ela por isso que essa pessoa tá decidida a deixar o passado pra trás tá e renovar as coisas com você pra quem sabe que essa pessoa estava com alguém essa pessoa tá se afastando dessa pessoa pra poder voltar pros seus caminhos por quê? essa pessoa vê em você a concretização da felicidade você é um relacionamento que essa pessoa teve que nunca conseguiu ter com ninguém porque essa pessoa entende que você em você ele ou ela confiava depois que saiu da sua vida esse ser humano não conseguiu confiar em mais ninguém e por isso que essa pessoa volta pros seus caminhos se você quiser é claro tá essa pessoa aí vai voltar pra sua vida se assim você quiser 10 de espadas esse ser humano finalizou alguma coisa com alguém mesmo tá pra quem sabe que essa pessoa tinha alguém essa pessoa finalizou alguma coisa pra quem não tinha essa informação essa pessoa sim finalizou alguma coisa com alguém e vem atrás de você agora tá essa pessoa entende que vocês podem ficar juntos essa pessoa tem um arrependimento muito grande de ter te deixado tem dúvida se você vai aceitar ele ou ela na sua vida novamente mas vai tentar a sorte tá e aqui não demora aqui é rápido tá bom vamos descobrir as iniciais do nome dele ou do sobrenome ou do apelido vem comigo primeira carta a letra I Igor não letra S é Igor mesmo a letra J e a letra X uma dessas letras é da pessoa é o do nome sobrenome ou do apelido da pessoa tá claro mesmo que não seja a letra da pessoa que você quer não importa não quer dizer que a tiragem não seja pra você ah porque é uma tiragem pra muitas pessoas tá mas a mensagem serviu pra você coloque aí palmas pro pai Ochoas coloque 3 vezes o número 7 e a palavra ativar pra que você possa ativar essa energia na sua vida gratidão 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 por mais um vídeo se inscreva em nosso canal deixe o seu like e ative o sininho e ativar essa energia